Vamos lá, próximo de 1 a 10. De 1 a 10? Vamos no pil. 1, posso virar aqui? Pode. Do outro lado, do outro lado. Do outro lado? Peso. Depois que eu pôdei o chifre, tô mais leve. Há quase dois anos, Matheus Serra fez uma cirurgia bariátrica que iria mudar definitivamente o seu corpo e a sua vida também. Foram 50 quilos, né? 50 e pouco. Mostra aí. Matheus Serra fez uma cirurgia bariátrica e perdeu 50 quilos. Eu não só não tenho o corpo mais gordo, mas o funcionamento é gordo. O cérebro é gordo. Eu quero comer tudo. Eu ainda quero comer de tudo. Eu vejo lanche, eu quero comer lanche, eu vejo poção de frango, eu quero comer poção de frango, eu quero comer de tudo. Indo do manequim 52 ao 40. Continuo no processo de perder. Eu acredito que eu perco mais uns 5 quilos. Depois desse processo de dois anos perdendo, eu volto a ganhar aí uns 5, 8 quilos e aí paro. A família passou a exercer um peso maior na vida do humorista. Mas e como ficou a questão profissional? Vai, Matheus! Ô, Dani, tá fugindo da lei seca? Por quê? Tá com o farol aceso aí, ó? Ai, Matheus! Para! Ele chegou a pensar que a transformação pudesse interferir na sua graça. Será? Eu fiz aquela prova do eu nem lá. Ah, do eu nem? Fez, né? Não, eu nem fiz. Não deu tempo. Eu cheguei a... Então, é uma pergunta interessante, né? O fato de você ter perdido peso, você ficou com medo de perder a graça? Eu fiquei. Mas por que o gordinho é mais engraçado? Eu não sei. Eu acho que é um estereótipo que a gente tem. Você tinha? Eu tinha também. Eu tinha isso. Porque a mudança não é só... É a mudança de expressão, né? Eu hoje ainda me olho no espelho, de vez em quando, não é o mesmo cara que tinha dois anos atrás. É o mesmo cara? Por dentro é. Mas fisicamente, às vezes eu me olho no espelho assim, eu falo, opa! Você gostava de ser gordinho? Eu adorava, né? Ah, não tem coisa melhor que comer, né? Ah, tem. Tem, mas comer dá mais prazer. Tenha certeza. Se você tá com fome, você senta pra comer, é melhor do que você dar... Eu ia falar um palavrão, mas... É melhor do que você dar uma maldada. É, não sei, não tem. Tu não gosta de comer, não? Entendi. Eu gosto de comer doce. Doce. Então, imagina, tá aquela vontade de comer um doce. Eu vou lá e como. Vai lá e come um doce. Não dá uma sensação boa? Dá. Eu era assim, com um quilo de comida, dois. Entendeu? Sentar no rodízio, ficar três, quatro horas no rodízio. Tá, mas aí não tem uma hora que você faz assim. Tinha. Dava azia, tomava sal de fruta, tomava bicarbonato de sódio. Ai, que... Limão, suco de limão. De manhã, tomava suco de limão puro pra cortar azia. Mas você gostava? Você gostava? Eu gostava, gostava. Mas e tipo... Por que você quis emagrecer, então? Eu tive, né, que emagrecer. Porque eu comecei a ter gordura aqui no pescoço. Quer dizer, eu não tenho pescoço, né? Eu... Cearense não tem muito pescoço. Aí começou a dar gordura aqui, começou a dar apneia, né? Começou a fechar as cordas vocais, tudo. Começou a dar muito refluxo. Aí o médico falou que eu ia... Qualquer hora eu ia dormir, eu ia acordar mais. Porque o oxigênio não passava direito. Tá, quando você era gordinho, você podia fazer piada de gordo. Hoje você pode fazer piada de gordo? Eu nunca fiz muita piada de gordo, por incrível que pareça. Na época, tipo assim, o meu tipo de humor é outro, assim. Sempre foi piada, contar a história da família, minha esposa, o filho... Coitada, ela não liga? O avô, a avó, não. E aí depois, quando eu... No processo de emagrecimento, eu vi que foi uma besteira isso aí. Que eu não liguei tanto, que foi até bom. Que eu tirei a roupa do personagem agora e... Consigo vir e fazer coisas, assim, de cara, limpei esse trecho que vocês pegaram. É um trecho do meu show de stand-up, que eu faço toda semana, coloco no YouTube coisas novas de humor. Então, acabou mudando a minha carreira. E foi mais legal, porque hoje eu entrego na praça o personagem que é exclusivo de lá. Não faço em outro lugar mais, a não ser na praça. Tá, e agora que você é magro, você se gosta magro? Ah, eu gosto muito, né? Hoje eu consigo pôr roupa que cabe, né? Como é que era antes botar roupa que não cabia? Ah, não dava, né? Só escolher o que sobrou. O que sobrou, aquelas calças quadradas. Parecia o Homer. Só tinha um tipo de calça, um tipo de camisa. Hoje em dia, cabem umas roupinhas mais bonitinhas, umas coisas mais legais. A cueca não fica entrando na virilha. Tem umas coisas boas. Tem umas coisas boas. E por que eu não fiz uma dieta, em vez de fazer a bariátrica? Tu pensa que eu não fiz, não? Eu penso. Você falou que eu comia um quilo de carne? Eu fiz toda dieta, eu imagino. Dieta da proteína, dieta da lua. Na proteína, você ia ficar lá a tarde inteira comendo carne? Eu não, rodízio. Só pode comer carne. Eu ficava três horas comendo carne. Com ovo, dieta da sopa, dieta do... Mas não emagrecia? Nada. Eu emagrecia cinco, dez quilos, aí voltava a comer tudo de novo e depois emagrecia. E hoje em dia, você é feliz sem comer tanto? Eu sou. Eu sou muito feliz. Hoje eu tô muito mais feliz, assim. Porque não só nesse processo, aí veio família, veio tudo, né? Então... Você já era casado? Eu tava namorando. Com ela? É. Ela ficou tão feliz, hein? Ficou. Que a cama não quebra. Não, pelo menos... Toda vez que eu tava com 135 quilos, que eu tava por cima... Mas se ela te amava, eu ia falar. Quando eu tinha 135 quilos e eu tava por cima, ela gozava junto comigo, assim. Porque toda vez que eu tava em cima... Você é que você é embora, né? Toda vez que eu tava em cima dela, eu falava, gozei ela. E eu também, sai, 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 já, só pra acabar. Era toda vez. Aplausos. Nossa, essa mulher te ama, né? Ama muito. Essa é guerreira. Guerreira, moça. Essa, olha, eu vou te falar o negócio. Como é a senhora, essa esposa? É Bianca. Bianca é guerreira, hein? Bianca é guerreira. Sofreu. Tá ali, tá sentada por aí. Cadê a Bianca? Tá ali no cantinho ali, a carinha dela lá. A Bianca é guerreira. A Bianca é guerreira. Bonita ela, você se deu bem, hein? Bonita. Não é ela... Não fui eu que me dei bem, foi ela que se deu mal. Oi, gente, sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da Rede TV está arrebentando. Tá aqui, ó. Se inscreva já, você vai amar. Manda esse link pra todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado, não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da Rede TV, vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.